Oi, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu estou aqui para a nossa história de hoje, mas antes nós vamos cantar juntos. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Trelele, tralala, trelele, tralala, tralala. A natureza em números. Zero indica ausência, a terra sem semente e o bolso vazio de jujuba. Um é o nariz do bebê, o sol no céu e o bico do pássaro. Dois são os olhos do cachorro, os ciclos do dia e os pneus da bicicleta. Três são as cores do sinal de trânsito, as pontas do triângulo e as partes do corpo humano. Quatro são as estações do ano, as patas do gato e as fases da lua. Cinco são os sentidos da pessoa, os braços da estrela do mar e os dedos de cada mão. Seis são as cordas do violão, os lados do favo das abelhas e as pétalas de algumas flores. Sete são as cores do arco-íris, os dias da semana e as notas musicais. Oito são os pontos cardeais e colaterais, as pernas da aranha e os braços do polvo. Nove são os meses da mulher gestante, as letras do beija-flor e os estados do nordeste. Infinitos são os encantos da natureza, os que contamos e os que não contamos, fora e dentro de você. Vamos lá. Vê que nascostão de trânsito.